Viva o Clube Befeita! Viva o Clube Doce! Viva o Clube Befeita! 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 Aplausos e a opção está mais perto para lá ir thefto em papel ganho baio festa... Inteligente-se Aplausos 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 A outra vez, a outra vez! Puta pá! A outra vez, a outra vez! A outra vez, a outra vez! A outra vez, a outra vez! A outra vez! A outra vez, a outra vez! A outra vez, a outra vez! A outra vez, a outra vez! A outra vez! A outra vez, a outra vez! 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 É um início! Pode-se? Está brincando, está arvindo! Aplausos Aplausos Informação Tempo adicional mínimo 4 minutos Minimum adicional time Fogo menos Aplausos Nada! Vá, vá, joga! Não é vermelho! Não é vermelho! Tem que ser vermelho! Pá, pá, amarelo! Não é vermelho que estás a brincar! Não sei! Mais forte do nosso... ...Cosco Nómaros e a Buda de Subaizinha! Eles ganhamos! Com o tamanho de todos, só um ganhão! É a Báscoa! Olha! Achei que fosse mais! Ei, ganhamos! Tchau!